A mais recente medalha conquistada por Ricardo Henrique, de 16 anos, foi no dia 25 de novembro, em Foz do Iguaçu, na final do Paranaense de Karatê. Ricardo tem baixa visão, é para atleta. Vem colecionando medalhas na modalidade Katá, que é uma luta imaginária que o atleta faz vendado, aplicando as técnicas treinadas anteriormente. Katá é a modalidade que eu conquistei a maioria das minhas medalhas, que eu comecei a treinar esse ano. Eu descobri que tinha essa modalidade no Karatê esse ano, e eu comecei a treinar por esse propósito. E eu comecei a vencer as competições que antes eu me frustrava porque eu não conseguia. E eu descobri que Katá é a modalidade que eu consigo ter confiança ao competir. A outra modalidade do Karatê é a comitê, é a luta esportiva, que tem um adversário. Ricardo começou nessa modalidade, mas não teve muito sucesso por conta da baixa visão, pela dificuldade de ver o oponente. Ao descobrir e treinar Katá, percebeu que podia se expressar livremente e melhorou até a sua consciência corporal. O Katá é uma luta técnica. A gente vai lá e se apresenta para os juízes, de modo que eles julgam o que a gente treinou e a nossa técnica no meio do jogo. Mas no dia a dia, o treino é normal na academia. Eu treino normalmente de óculos. O treino vendado eu faço quando eu treino para a competição. E eu faço esses treinos alternativamente para ter uma noção de como fazer o Katá na hora da competição. Ricardo começou a treinar com seis anos, com a sensei Tainá Cavalheiro. Quase 11 anos de Karatê, conquistou recentemente a sua faixa preta. Ela é uma ótima sensei, terceiro dan. Eu não podia pedir uma sensei melhor para mim. Onde você quer chegar? Então com o Karatê, nas suas modalidades ou no Parakaratê? Olha, é um sonho ainda, mas pretendo ir para o Mundial algum dia, se tudo der certo. Mas primeiramente, vamos para o brasileiro.